Ou de onde é que vieste, diz logo de onde é que vieste, sem questões Mano, é porque tu era uma questão, eu estava a inventar muito, mano Pois, mas estavas a enrolar bem Porque vocês estavam a dizer, olha, um estava aqui, outro estava aqui, outro estava aqui Eu estou fodido, mano, onde é que eu vou dizer que... Mano, é que se é se passasse por lá, estás a ver? Depois o malta acredita se quiser Tchau 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 Calma, calma Primeiro foi o secador que clicou no botão e eu que falo Ah, pronto, pensei que já ia cruzar toda a gente, sem saber Isto é assim Então, peraí, tu primeiro eras um dos que lá se estava dentro, não era? Não, eu cheguei agora mesmo Eu vim de... Calma, onde é que estava o corpo? Se deixarem de falar um bocado, porra O afroga já está a dizer para aqui o secador isto e aquilo O secador veio de admin, estive lá Eu e o maior um ou dois, já não tenho certeza se quem era Faltou a luz, vim para a eléctrica e reportei o corpo Estava mesmo de cima das luzes Não tenho, é só o amarelo, não é? Nós estávamos três na eléctrica Estávamos quatro também Estávam quatro, estávam quatro Mas estavam... na eléctrica... na parte de lá, só se for porque eu cheguei e não estava ninguém... Ah, ok Eu também vi que havia três ou quatro na eléctrica na mesa de admin Mas quando cheguei não vi ninguém e eu... what? Como assim? É que eu cheguei mesmo tipo... Eu e o castelo estávamos lá atrás É que eu cheguei na hora... É o que está a falar, é o vermelho? É o... é o... é o... é o... é o cor de rosa Ok, já, já, já... E se soltamos os três eu tenho a certeza absoluta que o reflexo não foi... tem que ser o amarelo, acho eu Porquê? Porquê que... Espera aí... Estás a defender... oh Pepe, porquê que estás a defender e se não viste nada? O branco não é... Eu só vi... eu só vi... eu só vi sangue... eu só vi sangue e passava um segundo... reporte... Olá... ou seja, isso pode ser self-report ou pode ser um dos quatro que ela estava dentro... Se eu reporte não é... eu fui o primeiro a chegar... Pode falar caralho... Eu sei de aí... Pode falar... O secador não fez estaquilo... eu dou... clear ao macaco que ele fez o cartão... E porquê que o secador não fez estaquilo? Como é que estás a defender-lo com incidentes? Porque as luzes estavam apagadas mesmo... se eu estava colado o corretão... ele conseguia ver o corretão... Então? Estava com o macaco? Mano, como é que tu viste o macaco? Eu estive com o macaco... o que eu acho que eu vi foi na admin... É... Mas para apagar as luzes não sei se ele ficou... se faz ou sei lá... O macaco pode confirmar que ele estava a fazer os fios quando era um reporte... Pronto... O macaco não é o que eu vi ele a fazer o cartão... Por isso... eu estou secou com o macaco... É... eu também... Eu tinha feito o cartão de vocês entrarem na coisa na admin... Eu vi agora aliás que foi o Berda a fazerem o cartão... Logo nesse... Eu não sei como é que já estão dois ou três de lá a dizer que estavam lá dentro e que acusam logo o secador... O secador ninguém te acusou de ti, ok? Eu disse que disse assim... Quem é que acusou? Eu não sei como é que era eu... Oh, rapariga... Eu fiquei a pensar que queres tu o secador... Ah é porque eu não sabia... Espera aí... vamos conversar primeiro quem estava na eletrica... Para além do secador... Eu e do Rosa... Você é Castanho e Rosa... Certo... Eu não dou um... Mas tu entraste agora mais... Estava aí eu, Castanho, Rosa e Rojo... Estávamos quatro... Não... Estava mais um ou dois gays... E o Rojo também... Exato... Mas estava mais alguém... Mais alguém... Eu lembro de estarem quatro lá dentro... Estavam três... Estavam três em cima... Estavam três em cima e o Rojo andava a cair mais de uma coisa... Mas eu acho que já percebemos que não vale a pena... Mas já vai fazer skip... Mas eu não vou certo... Eu não vou fazer skip... Eu não vou fazer skip... Eu não vou fazer skip... Mas... É que tipo... Desculpa se chamar-te-me Eda... Porque eu não sei... Mas tu estás bué calada... Normalmente quando nós estamos a mentir... Nós ficamos muito caladinhos... Para não dar a experiência de dentro... Não... Estou calada... Porque vocês estão-se a acusar uns aos outros... Sei lá... Sei lá... É que ninguém viu nada ao certo... É mas... Estavam a acusar logo pessoas... Ou calhas... Não se vê... Um pinteiro do cu... Com esta luz... Imagina teres 0,5... Não era pior... É como se joga... 0,5... É... Os lobbies onde entra é tudo... 0,5... Mas isso fica difícil... Né... Daltónico... Miúpe... E... E cego... E ase... OK... Parece até uma boa telha! Mas você está precisando... Sempre mostram... Cidadãos... Eu... Ase... Várias... E ase... Não податиksenone... Tipos de glória... Arte DAMN! Os?? E aí 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 E aí